Música Conheça agora as 5 maiores polêmicas da carreira de Madonna. Mesmo com 9 Grammys na estante, a mãe de Lourdes Maria não pensa que está com o jogo ganho não. Quando Lady Gaga lançou Born's Way em 2011, vários críticos acharam a música bem parecida com o sucesso Express Yourself. Música Depois de criticar a versão da colega, Madonna cantou a música em seus shows e ainda mandou em seguida a canção She's Not Me, que quer dizer simplesmente, ela não sou eu. Em 89, Madonna lança um dos vídeos mais marcantes da sua carreira, Like a Prayer. A cena em que a cantora dá um beijo num santo negro gerou repercussão e um grupo católico resolveu boicotar a marca de refrigerantes da qual ela era a garota propaganda. Madonna não quis mudar o clipe, perdeu o contrato publicitário e o vídeo foi premiado como o melhor do ano na MTV americana. Parece que foi um bom negócio, né? Um CD pronto para render manchetes e um livro quase impublicável. Em 92, Madonna lança Erótica, com 14 canções que falam de liberdade sexual para um mundo traumatizado pela AIDS. E publica também o livro Sex, que traz registros artísticos de práticas como sadomasoquismo e amarração. É, a cantora quase não é polêmica. No VMA 2003, a cantora resolveu dividir os holofotes com Britney Spears e Christina Aguilera na apresentação da música Hollywood. Ao lado das duas vestidas de noivinhas virgens, Madonna realiza o sonho de todo adolescente da época. Dá um beijaço na princesinha do pop. Ela também deu um selinho na Aguilera, mas parece que quase ninguém viu. A terceira turnê de Madonna virou referência no mundo pop e serviu para quebrar os tabus. O sutiã de Coney, feito por Jean-Paul Gaultier, entrou para a história e a cama que aparece no palco também. Durante a música Like a Virgin, a cantora dá uma aula de masturbação feminina e deixa os religiosos de cabelo em pé. E nem isso fez a diva mudar sua apresentação não, viu? Essa é uma mulher decidida. Nossa, o clima esquentou aí também ou sou só eu? A música 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 A